A batalha pelos direitos humanos e pela sua implementação deve ser travada todos os dias, afirma o Presidente da República, alegando que não obstante os registros positivos, que há ainda um longo caminho a ser percorrido, conforme considerou, a democracia que é o Garante dos Direitos Humanos, tem sofrido ameaças mesmo em países mais avançados. Em Cabo Verde, temos que considerar que a democracia é uma construção, uma planta sensível que pode murchar a qualquer momento. Daí que as instituições devem merecer toda a nossa atenção, principalmente face a uma nova ordem mundial em formação, há que reforçar a confiança no país. Para cimentar as conquistas já alcançadas e vencer os desafios atuais, o chefe da nação entende que é fundamental a confiança dos cabo-verdianos nas instituições políticas e econômicas para transformar o país e garantir o progresso. Apesar dos avanços, ocorrem ainda muitas situações de vulnerabilidades e constata-se a precariedade na prestação de alguns serviços públicos, o que é sempre uma mancha quando o que está em causa é a salvaguarda dos direitos humanos. São desafios a vencer, principalmente relacionados com os direitos económicos, sociais e culturais. A situação de insegurança alimentar, vivenciada por milhares de famílias que vivem na pobreza, provoca muita preocupação e requer medidas ainda mais eficazes, tendentes a encontrar soluções mais ágeis e duradouras para resolver um problema que a todos inquieta e não nos dignifica. Disse ainda que garantir o acesso à alimentação e erradicar a pobreza devem ser as prioridades de toda a nação. Por outro lado, defendeu que a promoção de uma efetiva educação em direitos humanos deve iniciar-se mais cedo, abrangendo todos os níveis de ensino até alcançar os agentes da administração pública. O atendimento em hospitais tem suscitado reclamações de utentes. A evacuação de doentes entre as ilhas, por via de dificuldades com as ligações aéreas e marítimas, muitas vezes tem sido efetuada não com a celeridade ou segurança que seriam desejáveis, infelizmente com desfecho que não seria o pretendido. Para além dessas questões, o chefe de Estado destacou igualmente que garantir o direito à educação, habitação condigna, o acesso à justiça e à segurança, proteger a biodiversidade e assim como assegurar a liberdade de expressão e prevenir violências contra as mulheres, os menores e os mais vulneráveis, está-se também a defender os direitos humanos. A cidade da Praia acolhe durante dois dias o primeiro Fórum Nacional dos Direitos Humanos com o objetivo de mobilizar a sociedade na promoção e fiscalização das convenções internacionais e regionais e os respectivos protocolos em que Cabo Verde está vinculado.